Natália Mendonça me chamando agora no Balanço, uma quadrilha especializada em roubo de condomínios de luxo, foi presa, né? Na verdade, esse pessoal agiu em Goiás e também em vários outros estados. Natália Mendonça, muito boa tarde pra você. Oi, Oloares, boa tarde pra você, pra quem nos acompanha também. Aliás, quem nos acompanha vai se lembrar muito bem dessa imagem que a gente divulgou amplamente aqui no comecinho do mês passado, desses criminosos entrando num apartamento que fica num prédio de luxo, aí no setor Bueno, bem em frente ali o Vaca Brava, né? A gente sabe que quem mora ali é porque tem condições e eles entram justamente pra pegar o que conseguir ali dentro. Isso envolve joias, bens que têm algum valor agregado. Vou conversar aqui com o delegado Murilo Leal. Delegado, como é que tá sendo a sua operação? Onde é que ela começou? Qual é o objetivo? Porque eu sei que ela continua, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, foi deflagrada na manhã de hoje a Operação Domus, que visa o cumprimento de 21 mandados judiciais, sendo 8 de prisão preventiva, 13 de busca e apreensão, contra indivíduos, entregantes de organização criminosa, que é amplamente, altamente especializado no cometimento de roubos e furtos em residências e apartamentos de alto padrão. Indivíduos esses que praticam, segundo as investigações, em média, a cada 7 dias ou 10 dias, uma modalidade dessa em alguma localidade do Brasil. Então, a operação é essa que está sendo feita em conjunto com a Polícia Civil do Paraná e contando com o apoio operacional de São Paulo. Restou evidenciado nas investigações que esse grupo criminoso já causou mais de 50 milhões em prejuízo para vítimas em todo o Brasil. E todos eles com extensa ficha criminal. Um deles, o Hussein, que foi preso também hoje, com mais de 14 passagens só nessa mesma modalidade criminosa. Estava preso até maio desse ano, foi solto, voltou a delinquir. E no caso em questão de Goiânia, estamos falando do crime de furto qualificado e associação criminosa. Pena que pode chegar a 11 anos de prisão. O foco deles, delegado, era condomínios e prédios. Agora, para entrar nesses locais, você precisa passar por um sistema de segurança, às vezes o porteiro e tudo mais. Como é que eles agiam? Como é que era a ação desses criminosos? Então, conforme amplamente divulgado na imprensa, o caso que aconteceu no setor Bueno no mês passado, no edifício de alto padrão, os indivíduos se utilizam de engenharia social, que nada mais é do que técnica de manipulação, no intuito de obter informações confidenciais. E no caso em questão, eles se passaram por entregadores de uma transportadora e, através de um contato com a porteira, conseguiu ter a informação de que determinado morador estava ausente, não se encontrava na residência. E, a partir de então, vai para o segundo passo, que é que eles conseguem enganar a porteira, se passando por morador, sempre muito bem vestidos, com marcas renomadas no vestuário, e conseguem adentrar no condomínio. A partir daí, eles não têm acesso a subir no elevador, porque precisam de recomecimento facial ou digital. Eles sobem mais de 30 andares de escada, ficam por cerca de uma hora, isso tudo à luz do dia, para a gente frisar a tamanha ousadia desses indivíduos. E, a partir de então, eles arrombam a porta da residência, arrombam cofres e subtraem joias, dinheiro, objetos, que ultrapassam mais de um milhão e meio de prejuízo para a vítima. Colocam os objetos em uma mala e saem tranquilamente. E eles chegam de São Paulo na manhã do crime, e assim que acontece o crime, assim que realizam a situação, já retornam para São Paulo. É isso que eu ia te perguntar, não são daqui, são de fora. Eles vêm para cá, justamente, para cometer esse tipo de crime. Justamente. Esse grupo criminoso é oriundo do estado de São Paulo. Toda semana, ou no máximo 10 dias, ficou evidenciado que eles cometem essa mesma modalidade. Uma semana antes do caso aqui em Goiânia, eles estavam no Ceará cometendo esse mesmo furto de apartamento de luxo. Uma semana após, eles estavam no Paraná, cometendo também a mesma modalidade, causando inúmeros prejuízos. É importante mencionar que é uma resposta que a Polícia Civil de Goiás dá à sociedade goiana, reprimindo duramente criminosos, que, no caso em questão, vieram do estado de São Paulo, vêm de outros estados, mas a Polícia Civil de Goiás não mede esforços e vai onde tiver que ir para cumprir o seu dever constitucional. E é importante também mencionar o alerta que a Polícia Civil de Goiás dá, no sentido de que as empresas reforcem a segurança, invistam nos padrões de segurança dos porteiros, que invistam em treinamentos constantes para que evitem que indivíduos que não devem entrar nos economias. Nessas imagens que foram divulgadas no mês passado, a gente via ali, pelas imagens de segurança e tudo mais, pessoas muito jovens, criminosos muito jovens. Eles são assim mesmo, muito jovens? Como é que é o estilo de vida dessas pessoas? Roubam essas joias, esses objetos caros para ostentar? É para eles ou eles trocam isso por dinheiro em algum momento? Como é que funciona esse estilo de vida dessas pessoas? Então, geralmente, nos casos que atuamos, atuamos em vários casos nesse sentido, os indivíduos todos na faixa de 20 e poucos anos, todos muito novos, e utilizam esse artifício aí, de bem vestidos, óculos, sempre falando no celular e, assim, que realmente conseguem ganhar os porteiros. As suas redes sociais, sempre muito ostentação, né, viagens, ostentação, então eles realmente utilizam esse dinheiro subtraído para ter uma vida, né, para ostentar. Justamente. Excelente, delegado. Obrigada pela participação. Essas imagens provavelmente rodaram, hein, para quem está em casa, né, Oloares? A gente mostrou isso aqui. E como o delegado estava falando, indivíduos muito jovens que usam isso para eles mesmos e para poder ostentar nas redes sociais, né? Agora, uma dúvida é o seguinte. Tinha moradores, moradores colaboram de alguma forma, moradores davam dicas, eles contavam com o apoio de alguém do prédio para saber qual era o apartamento que estava vazio, onde tinha dinheiro, onde tinha joias. Eles contavam com algum tipo de apoio de moradores ou pessoas que conheciam ali o prédio? Delegado, o Oloares está perguntando se nessa engenharia toda que eles usavam para entrar nos prédios e nos condomínios, em algum momento eles contavam com a ajuda de alguém, seja um morador do próprio prédio, ou um porteiro, alguém que trabalha no prédio, ou o que a polícia identificou é que é só a organização criminosa mesmo. O que restou consignado na investigação é que é só o grupo criminoso que é o responsável. Não tem participação de porteiro, nem um terceiro, nem morador lá da situação. Chegavam com aquela conversa mole e acabavam tirando alguma coisa do porteiro? Com certeza. Geralmente, é lógico que cada caso específico tem que ser estudado e investigado, mas geralmente as investigações apontam, até outras investigações passadas, que realmente é apenas o grupo criminoso que é o responsável. É, porque eles chegam, Aloares, às vezes na portaria, e às vezes é o tal do jogar verde para colher maduro. Faz uma pergunta ali, meio aleatória, e o porteiro acaba falando não, mas fulano não está aqui hoje, esse morador saiu, está viajando, e com essa informação, eles já conseguiam saber, opa, o apartamento tal está vazio, é lá que a gente pode entrar e fazer o limpo. Era assim que eles agiam. É, e fico alerta, né, para quem trabalha em portaria, porque muitas vezes, Natália, a pessoa para o carro na porta ali na frente da garagem, né, e fala, eu perdi meu controle. Aí você abre para mim, às vezes nem para saber se aquela pessoa é ou não é moradora ali, acaba abrindo o portão, a pessoa entra, ou então eles pegam, é muito comum nesses prédios, você vê, Natália, eles pegam carona, né, você mora no prédio, sai, e ele está bem grudado ali, então antes do portão encostar ali, ele puxa o portão e entra também, ou seja, ele pega carona em alguém. Então, sim, você que mora em prédio, não se intimide em fechar o portão, a não ser que você tiver muita certeza de que aquela pessoa mora no prédio. Obrigado, Natália, parabéns aí à polícia.